Tô doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Se disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Tô doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Se disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juro No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível high Doidinho pra ver o seu piscino peito Fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro olhando pra trás Rebola e senta no pau É bola e senta no pau 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 E saiu do país, não caia a vida É que ele se largou o gói Saiu do mundo reto Mas nós nunca para Só da louca Pega o marco, lavo o gói Saiu do mundo reto Baiano, arrebéssica Só da louca É que ele se largou o gói Saiu do mundo reto Mas nós nunca para Só da louca Pega o marco, lavo o gói Saiu do mundo reto Mas nós nunca para Só da louca É que ele se largou o gói Tá acostumada a viver na aventura Quer se envolver com os amigos marginal Não ligar pra nada Ela fode até na rua No beco, no carro Essa mina falou Dançarra no parafalse Perde com o marginal É de quatro que tu toma Toma, 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 DJ Oficial, Bailinho da Rebesca Pode ficar à vontade na base Malta tempo a espada Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Vira a treinada O doce vai na vara O verde te enlouquece Tu fode alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois leite na sua cara Vira a treinada O doce vai na vara O verde te enlouquece Tu fode alucinada Então menina se prepara Primeiro toma Jack Depois ela está atrasada Sem você não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu velho Sem você não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Fodeu modinha Se você não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu velho Se você não sou ninguém Já tentei procurar não tem No macete tu vai além Senta na pica meu velho Não complica Faz o fácil Que eu vou te tacar Pode, pode, pode Vai na pica Que eu me amar Eu não embalo desse som eu vou Olha que delícia Já me deixou sem palavras Me encaixa a boca Vê rodada Pode, pode, pode Vai na pica Tempo pra voar Na onda da MD Ela quer dançar Vinte anos tá chegando Vou namorar pra quê? Ei, Lalaui Lalaia Laia Lalaia Lalaia Vinte anos tá chegando Vou namorar pra quê? Ei, ei… Lalaia Lalaia Laia Vinte anos tá chegando Vou namorar pra quê? Plata-Foba tá chegando Vou namorar pra quê? Ei Lalaia Lalaia Laia Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não quer x e pra só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar A namorar não dá, não dá Não fala por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça 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 1, 2, 3, 2 Vem jogando pro setão No pau durão, ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando, ou por setão Ela vem jogando, ela vem jogando Vem jogando, ou por setão Ela vem jogando, ela vem jogando O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido Então vamo blindar Ela quer um lanche escondido, romance proibida Navinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Oi Caliga, quer dar pois a bebida boca Oi Caliga, quer dar pois a bebida boca Oi Caliga, quer dar pois a bebida boca Sabem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja ciente Você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entra na sua mente, só não vem de compromisso Vida e seja ciente Olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu vários balão De marola com os cria Avistei uma novinha Tava toda safadinha Usando o lançado bom Usou black lança Tua bunda balança Usou black lança Tua bunda balança Usou black lança Tua bunda balança É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho O nosso segredo é demais, eu vou confessar O nosso segredo é demais, eu não tenho por não ser Eu não tenho nada com ela e nem ela não tem Eu não tenho nada com ela e nem ela não tem Só é minha chata amiga e eu sou seu pai Só é minha chata amiga e eu sou seu pai Eu não tenho nada com ela e nem ela não tem Não tenho nada com ela e nem ela não tem Só é minha chata amiga e eu sou seu pai DJ oficial, Bailinho da Ribesca Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos do Consolida e Fook O alure eu já passei, deixa exala no covarde A PT nem vou mostrar só pra espirar e a fazer live Mas jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta Passa os bota, brota, não bate, mostra na rota Consaga, meu fuga com valor, acabo lá Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passa os bota, brota, não bate, macho na rota Consaga, meu fuga com valor, acabo lá A qualidade que você respeita Sou vim por amor E olha só quem tá de uó O terror dessas gostosas Sou se alcazboca rosa O casbo que prevê Cancelei a emoção Bandido sem coração Bandido sem coração Não tem sentido Sucervo, boys Então vai descer Vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar Lembrando se apegar Então vai descer Vem mostrando seu talento Não pode se apaixonar Lembrando se apegar Bailinho da Rebesca O mano vendendo lucro Ando pa furando com os amigos da boca O cana zaguá de bandido O plantão foi sofrido Então vamo brindar Ela quer um lance escondido Romance proibida Navinha tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força querendo me dar Aica liga Aica liga Queda pois amigui da boca Aica liga Queda pois amigui da boca Aica liga Aica liga Queda pois amigui da boca Aica liga Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura Mas felicidade é ser livre Independência é liberdade E ela só quer paz E ela só quer paz O novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente O novinha eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate e pode A gata quer jogar na 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 Quando o grave bate e pode a gata quer jogar Vamos tarde DJ G de novo DJ Celo Boys DJ Oficial Bailinho da Rebesca Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Bailinho da Rebesca Vai DJ R7 Bagulho é muito novo É ciclo 21 Votar que é o extremo Tá ligado? Tá ligado? Vai 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 B.J. 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 Foto Piranha Safada Piranha Safada Fada 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 R7 Fada 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 Da palinha da, da palinha da enxerga Da palinha da, da palinha da pp O R7 vai passando, vai tarrando, tão doido Nossa tropa vai passando, tarrando, tão doido Vai desce, vai, sobe, vai no chão de pé Na perna da palinha da, da palinha da enxerga Da palinha da, da palinha da pp Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Se não for BJ-Fan Apaga Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Treina a treta tá ligado O amigo já tava atacando Tocando poeta pro parceiro tá atrás Tá ligado Falei caralho vamo que vamo Já vim correndo piladão Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir Já pode vir me mamando pirata Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem tem João é da pista Esse cara é louco Tá na direita e não cabe De moto ele é muito piloto Tá na direita e não cabe Tudo meldo E esse é o meu chico Esse que é meu chico Padam na cara latindo Padam na cara latindo Padam na cara latindo Padam na cara latindo Tribilando travá Uma acertada Agacha Duru teta 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 DJ Lourinho em brazado no baile no meio do furtão Sou de copo na boca O maloqueiro original Que hoje tá na forção Eu tô play e os moleque O loinho na forção Eu tô muito louco Tô doido, tô malucado Eu tô muito louco Tô doido, tô malucado Olha a bunda dela Fazendo flexão Olha a bunda dela Fazendo flexão Duru teta Duru teta Duru teta Duru teta Duru teta Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ser preso Por isso fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Mas pode até o teto Eu tô saindo fora Saindo fora Você é popular demais Me xinga toda off Depois quer me sentar pro pai Depois quer me sentar pro pai Vai se trata garoto Tchau Sai da minha porta Tchau What? SC O DJ oficial Bairinho da Rebesca Vai se trata garoto Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora, chora, chora Vai se trata garoto Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou 12 malas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Na hora do set Eu comprei lançar pra ela Porque ele é do 27 Mas ela não larga lata Tá parecendo criança Não tá numa brisa Tá batendo onda Porra até na transa Você no lago Lago porra Porra até na transa Você no lago Lago porra Porra até na transa Você no lago Lago porra Porra até na transa Você no lago Lago porra Porra até na transa Você no lago Lago porra Vira e prepara a bunda Vai escutar a arte do bailão É o 900 porra E o Gui Marques canalhão Eu não penso mais em você Hoje eu tô mais pra frente Não tem mais eu e você Não existe mais a gente Tchau Não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás É mágia no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau Não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás É mágia no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau Não te quero mais Vou viver o mundão Se ficou pra trás É mágia no baile Sei que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Tchau Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei Vem acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me cantou Ei gente Com belas palavras me cantou Foram SC Eu vou ficar acendendo o que você negou Ô moça Coloca-me devagarinho Garota Bote a bunda forte em luz aqui Ô moça Garota Bote a bunda forte em luz aqui Ô moça Coloca-me devagarinho Garota Bote a bunda forte em luz aqui Ô moça Coloca-me devagarinho Garota Bote a bunda forte em luz aqui Já são seis horas da manhã Já são seis horas da manhã Já são seis horas da manhã Mais uma qualidade Mais uma qualidade Mais uma qualidade Bom dia Bom dia Bom dia A tropa do serão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Bom dia BG Bruno Marcos BG BG Um bandido que botar de criança Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre da lá Eu vou de onete, de amaroque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre da lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Eu vou de onete, de amaroque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre da lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Eu vou de onete, de amaroque, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque, sai do pé, morre da lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque Pé tomado Na minha casa tomou uma barra, em cima tá com uma pelada Enchendo meu corpo Eu peguei verde, peguei lança, xeraca que já me lança Hidromassagem pá, ponta pro perigo Pente aí Bruno Marcos Pente aí E se eu não sei, isso não sai da minha cabeça Isso aqui tcheteca viciante E se eu não sei, isso não sai da minha cabeça Isso aqui tcheteca viciante Chama ela que ela vende Joga essa cheira com xoxa a perna vem passar E se eu não sei da minha cabeça Isso aqui tcheteca viciante Não sei da minha cabeça Isso aqui tcheteca viciante Pum put, pum put, pum put Pum put, pum put Joga cheira é capa prete Só que se garante Pum put, pum put, pum put Pum put, pum put Joga cheira é capa frente Joga cheira é capa frente Essa cheira com xoxa a perna vem passar Pum, 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 pum Sou a pá de estrembar Rainha da foda Dei pro queridão E viciei na hora E olha que eu sou piranha Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou pulsetear mais uma vez essa vida Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou pulsetear mais uma vez essa vida Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou pulsetear mais uma vez essa vida Ela se amarrar nos meninão da quebrada Viver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que borrar na vela Pois só tá bom nervoso, só tá bom com raiva Só tá bom nervoso no rabão dessa safada Só tá bom nervoso, só tá bom com raiva Só tá bom nervoso no rabão dessa safada Só tá bom nervoso no rabão dessa safada Vem, pode chamar que ela vem De Capitiba ou de Estroém De Onet ou de Mil e Cent Vem, tem de galos também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar, pode chamar que ela vem De Capitiba ou de Estroém De Onet ou de Mil e Cent Vem, tem de galos também, tem de cem E a dama de vermelho também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Vem, pode chamar que ela vem De Capitiba ou de Estroém De Onet ou de Mil e Cent Vem, tem de galos também, tem de cem E a dama de vermelhos também É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém Quando tu para Sabe, deboche comigo Xinga, briga e joga fora Tava cazando o motivo Erregando toda hora Sabe que eu corro o perigo Que o pai é batido e me fode da hora E eu acabei da pula toda Eu entrei pra vida lua E eu sou tira pro bailão Toda grana que eu gastei com ela E o gato montando outra Só não se apega no ladrão E eu acabei da pula toda Eu entrei na vida louca E eu fico solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela E o gato montando outra Ainda não esqueci seu beijo, nem o seu batom Só não quero ficar sozinho nesse louco do dom Se for pra ser ou não sei Deus tá na decisão Deus tá na decisão Sozinho não fico não Não sei de me apegar Fica só que é melhor Sem me apaixonar Se eu tô mal 처�... Se eu tô mal focado mais só Safada, indecente, fureta, barrenta Ela me chamou, como de costume Nunca me assumi, mas Quando a saudade bater O endereço você já sabe Pode ficar à vontade Na base, mal da tempo A espada, então menina se prepara Primeiro toma jack, depois lente na sua cara Vira a treinada, anda e se vai na vara O bebê de novo, assim, tu fã de alucinada Alucinada, então eu me disse, se prepara Primeiro toma jack, depois lente na sua cara Vira a treinada, anda e se vai na vara O bebê de novo, assim, tu fã de alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack, depois lente na sua cara Vira a treinada, anda e se vai na vara O bebê de novo, assim, tu fã de alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack, depois lente na sua cara Vira a treinada, anda e se vai na vara O bebê de novo, assim, tu fã de alucinada Alucinada, então menina se prepara Bom dia, bom dia Já são seis horas da manhã e as novinhas tô no clima Bom dia, bom dia A tromba do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma, a pedido da firma Sarra, 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 sarra A pedido da firma, sarra, sarra Na droga da pitada, pontão de homo Na droga da pitada, pontão de homo Cheio de malote, cheio de malote Passa muito com os bandidos E ela, SC DJ Oficial, Bailinho da Rebesca Essa fada, indecente Forreta, marida Ela me chamou Como de costume Nunca me assumi Mas Quando a sua parte guarda Eu endereço, você já sabe Pode ficar a vontade E ela, SC Pode ficar a vontade Rapaze Então menina se prepara Primeiro toma de aqui Depois beat na sua cara Vira a treinada Não desce, vai na vara O beat te enlouquece E tu fode, alucinada Alucinada Se minha menina se prepara É disso que ela gosta Hoje o bonde tá no trás Cara, cara de bandido Cavanha que tá no mais Amisar com as patricinhas Da alta sociedade Que o João não tá baixo Pra elas senta Com as casas Fica em cima do muro Escontando a favela inteira Fica em cima do muro Escontando a favela inteira E aí fofoqueira E aí fofoqueira Em vez de fazer fofoca Procura da raça Cê tá que vim Fazer fofoca Cê tá que vim Fazer fofoca Cê tá que vim Fazer fofoca Procura da raça Cê tá que vim Daí fofoqueira E aí fofoqueira E aí fofoqueira E aí fofoqueira Cãe de morona tá baixo Nichts pras Vai להdzint ct aby Hughes Com as casas Cê tá que vim Días mint Días E aí fofoca E aí ethnicity Cê tá que vim Com as casas E aí fofoca É Eu sou Me Estilo Sustão Tห Cê Cê Bailinho da ribesca Bailinho da ribesca Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje Bailinho da ribesca 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 E ela SC Bailinho da ribesca Bailinho da ribesca Bailinho da ribesca Bailinho da ribesca Sarra forte Na Glock adaptada com o perdão de Robocop Na Glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote Com a Glock camuflada com o perdão de Robocop Na Glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote Com a Glock camuflada com o perdão de Robocop Na conta, 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 na conta. Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso. Faz praticantes da foda, hoje é dia de sexo. E fica certo, DJ oficial, bailinho da revésca. Tocinha que hoje vai valer a pena, não fique bebê, bebê. Tu já sabe uma seja, hoje é a prova da mulher. É a existência no cacete. Bloque na cintura, foda-feira da noite inteira. Tu já sabe uma seja, hoje é a prova da mulher. É a existência no cacete. Já vou passar, tomo uma bala em cima, tá com uma pelada. Mexendo meu corpo de maca de pato. Eu peguei, te peguei, lança. Cheira a carca que já me lança. Hidromasagem pá, ponta pro perigo pá. Vou passar a cabecinha das quereiraquinha dela. Mas antes vou avisar, que eu não vou te perdoar. Eu peguei, calo, ponta pro perigo pá. sleep no cacete. Muda colastic alto, se gravar, que eu não vou ter culpa. Em vez te beim ler, eu também faça bi 미� AD. Vamos lá,분a colantes ainda na minha. Vamos lá. E vem. Vamos lá! Vamos lá! Tu nos camisou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meiot, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca, 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 pisca DJ Oficial, bailinho da redesca Toma vagabunda, pirocada de bandido 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 É o jeito de esquecer se eu não vim Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bolseta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bolseta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de bolseta Tô fumando um chá Tô fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de bolseta Tô fumando um chá de bolseta Olha o flash que eu tô gravando Tô fumando você pagando um pouquinho Pagando um pouquinho Mas a paz é porra Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a verdade, eu abandono Favele 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 Vim jogando, jogando, jogando DJ oficial, bailinho da Rebesca Tudo que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Meu bug ela chama, te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Tudo que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama O que ela chama de conhecê-lo que ganha Você não nasceu pra namorar Mais nobre de GT, de idade, anemia E o clima tá tega Ô moça, joga essa bunda pros faixa preta Deixa ela jogar o cu que ela não é pira Ela é solteira Bebe, bebe, fica tega Joga esse popô, pua Fazer gostosinho demais Mas serve pra namorar Pode gostosinho demais Mas não serve pra namorar É a bebida Gostar dos caras do corre Aplica bebida Aplica o chá depois do golpe Aplica bebida Aplica o chá depois do golpe O mano vendendo lucrando Bafurando com os amigos da boca Bucando as aulas e batendo plantão foi sofrida Então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida Fazer, fazer Fazer, fazer Coz Aplica 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 Ei tudo bem, como tá, erros baixa, tá querendo te botar pra sentar Tu vai sentar Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e no dia seguinte tu me chamas de marido Vou segurar teu pescoço, te arrancar um gemido e no dia seguinte tu me chamas de marido Olha só que xerequinha linda, bem confortada Vai toma penetra do DJ Wesley Gonzaga Vai toma penetra do DJ Wesley Gonzaga Ficozinho e rabão, baita baita cabelão Faixa rosa, cobiçada, rainha das o que são Várias poses são maneiras que aprendeu lá no bazar Sete anos e ganada, terminou com namorado Rainha do sexo, essa mina é uma pú Quem diria, maior prazer te conhecer Um belo dia, tá hoje pra ti Ela é espetacular, é mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses louca louca Ela é espetacular, é mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses louca louca Ela é espetacular, é mulher que é um assunto Vai fazer comigo várias poses louca louca Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras Trava, destrava, vem por cima e prepara Obrigado.